E se eu me jogar da janela? E se eu quebrar meu celular? Será que eu não amo meu filho? Isso acontece com você? Fica aqui para entender um pouco mais. Quem nunca, ao menos uma vez, teve a mente invadida por pensamentos estranhos? Nada a ver. Todos nós temos. Esses pensamentos são gerados pela ansiedade. A questão é que quando a ansiedade está elevada demais, ela se torna um problema. Eu sou a psicóloga Keline Dori e nesse vídeo vou responder as três principais dúvidas trazidas pelos nossos pacientes a respeito desses pensamentos intrusivos. E ao final, vou te falar o que pode ser feito para se libertar deles e ainda lhe dar um presente. Então, fique aqui comigo. Muitos pacientes chegam até nós assustados com pensamentos, imagens pipocando na mente, sem nem mesmo entender o que eles são. E essa é a primeira dúvida. Afinal, o que são os pensamentos intrusivos? Toda ideia, palavra ou imagem mental que aparece de modo espontâneo e indesejado são os pensamentos intrusivos. Eles causam estranheza, geralmente não correspondem aos valores da pessoa, exigindo um enorme esforço para que sejam afastados da mente. Geralmente, tem uma natureza assustadora que pode ser de cunho sexual, agressivo, ilegal ou qualquer coisa que não condiz com a pessoa que está tendo. Por isso, eles podem causar muita culpa. A questão não estar em ter ou não esses pensamentos. Porque, como eu disse, todos nós temos. Eu tenho. As pessoas com quem você convive também têm. Pode acreditar nisso. A questão está em como a pessoa lida com esses pensamentos intrusivos. Por exemplo, duas mães podem ter a mente invadida por imagens de afogar propositalmente o filho na banheira. Uma delas pode agir de forma natural, percebendo que se trata de um pensamento nada a ver e que jamais faria algo assim. Já a outra pode se assustar, acreditar que isso seja de fato um pensamento dela carregado de desejo, começar a se questionar se teria mesmo coragem de fazer isso para garantir que jamais fará algo ruim ao seu filho. Pode até parar de dar banho nele. Quando falo que o pensamento intrusivo acontece com todos, deixo claro que ele por si só não caracteriza um transtorno. Assim como a ansiedade pode ter a sua função de proteção, ela elevada pode causar transtornos. Ansiedade patológica pode vir a gerar esses pensamentos intrusivos que causam medo constante. Aproveitando o caso das mães que citei, todas as mães sabem que precisam ter cuidado no banho com o seu bebê, certo? Mas o pensamento intrusivo vem ditar cenários irreais e que precisam ser compreendidos como tal. E assim chegamos à terceira pergunta mais feita para a nossa equipe. Posso mesmo chegar a fazer o que o pensamento intrusivo diz? Essa pergunta sempre aparece e gera muito medo. E antes de responder, comenta aqui embaixo para mim. Você tem muitos pensamentos intrusivos? E como tem lidado com eles? Eu quero saber. Bom, você vai fazer o que o pensamento intrusivo te manda? Sempre reforçamos com os nossos pacientes e também aos nossos treinantes do Libertes do Toque que pensamento intrusivo é apenas pensamento que pode acontecer com todas as pessoas em qualquer circunstância ou momento. Eu posso ter a mente invadida pela imagem do meu cachorrinho sendo atacado por outro passeando pelo calçadão da mesma forma que a minha mente pode ser invadida por um pensamento, eu maltratando o meu cachorro. E isso acontece com qualquer pessoa. É basicamente o cérebro provocando pensamentos inúteis alimentados pela ansiedade. A diferença está quando o pensamento intrusivo se instala. E com medo de que execute o que está pipocando na sua mente, a pessoa ativa uma proteção que pode levar a evitação, ao hiperfoco e a criar uma cadeia catastrófica de pensamentos. Isso acontece ao portador do toque, mas pode acontecer também a uma pessoa extremamente ansiosa. Quando eles são intensos e repetitivos é um indício de que uma investigação precisa ser feita criteriosamente para que o tratamento adequado seja iniciado o quanto antes com a finalidade de que esses pensamentos não se agravem. Agora mesmo entendendo que eles não te fazem realizar essas ações, os pensamentos continuam atrapalhando e incomodando muito. Trazendo sempre muita ansiedade e sentimentos ruins. Como se livrar então desses pensamentos intrusivos? O primeiro passo é reduzir a ansiedade. Algumas pessoas precisam do uso da medicação para esse fim, mas existem outras alternativas que podem ser aplicadas em conjuntos e que se feitas da maneira correta, a pessoa pode nem mesmo precisar de remédio. A primeira delas é aprender a lidar com os pensamentos de uma outra maneira. A TCC trabalha com um modelo cognitivo que nos diz que não é o evento em si que determina uma ação, e sim o que pensamos a respeito daquilo que nos acontece. Dependendo do tipo de pensamento, teremos um sentimento. E aqui pode surgir ansiedade acarretada por um pensamento totalmente distorcido da realidade. O trabalho com a TCC sempre começa com a psicoeducação com o objetivo de compreender o que está processando no seu cérebro para traçar as condutas certas, para ressignificar os pensamentos para um formato mais realista. Antes que eu te fale sobre o presente que preparamos para você, eu preciso lhe explicar sobre as outras duas alternativas. Uma delas é a meditação. Isso mesmo, meditar para desacelerar a mente ansiosa que é tomada por pensamentos intrusivos a todo instante e que são seguidos pela cadeia de pensamentos catastróficos, te levando para um cenário terrível e cada vez mais aumentando a ansiedade. Conhece a prática do Mindfulness? É uma prática de atenção plena que tem como objetivo interromper essa cadeia catastrófica, trazendo você para o aqui e agora, em que nada do que pensou aconteceu. Tudo historinha criada na sua mente. Você encontra na descrição desse vídeo o link de uma playlist de prática de 8 semanas. Experimente! Você vai se beneficiar e pode se surpreender. E a terceira alternativa é a atividade física que libera em seu organismo endorfina e dopamina, reduzindo a ansiedade e melhorando o humor. Já pratica? Se sim, você conhece bem os benefícios. Se não, que tal começar ainda hoje? Vou deixar uma playlist gerada por uma equipe de preparadores físicos para que possa começar a se movimentar em casa mesmo e descobrir que com a continuidade dessa prática, sua ansiedade vai reduzir. Mas lembre-se, tem que ser um trabalho conjunto, com ressignificação dos pensamentos. E para te ajudar nesse processo, eu vou deixar um outro link na descrição para que você possa baixar gratuitamente um e-book onde explicamos a influência do pensamento. Baixe gratuitamente e usufrua desse conteúdo. Esse é o nosso presente para você. E eu me despeço por aqui, perguntando se você gostou, por favor, deixe um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que eu te vejo no próximo vídeo. E eu vou deixar um like, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.